Como os mensageiros do amanhecer ou família de luz trabalham. Sejam muito bem-vindos à segunda parte da série Um Novo Paradigma de Luz. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Os membros dos mensageiros do amanhecer ou família de luz trabalham em grupos. Eles nunca vão ao sistema sozinhos. Precisam um dos outros para realizar esse trabalho, porque é impossível uma única pessoa manter a frequência. Trabalhando em grupos aumentam as possibilidades de sucesso do plano. A vossa aparência é de espirais ou raios luminosos que partem da estrela solar central. Muito inteligentes, guiados pela imensa inteligência desse sol. A luz é um nível da consciência que possui um propósito existencial. E a história que estamos lhes contando, hoje, é uma história que vocês conseguem entender. Todas as vezes que falamos aos humanos e eles compreendem mais, nós fornecemos mais informações. Não queremos que fiquem pensando que a luz é a mais nobre do que as outras coisas. Algo na essência de vossas almas os liga a esta fonte de luz e os dirige a esta profissão. Tal fato, porém, não torna esta profissão melhor que as outras. Existem seres provenientes e outras fontes que partem em espirais com diferentes propósitos. E esta diversidade viabiliza o jogo. E nós vamos aprender mais sobre esse assunto. E não se esqueçam de que o Criador primordial, a quem chamamos de Deus, criou tudo isso. E concedeu a todas as coisas um dote de si mesmo. Ele busca a autoconscientização da mesma forma que vocês. Procura estar consciente de si mesmo em todas as coisas e concede a todas elas a consciência de si mesmas e também de que fazem parte dele. A consciência assemelha-se a um espelho entre o Criador primordial e toda a sua criação, refletindo infinitamente de um lado para o outro. Desde as mais pequeninas coisas como os micróbios ou insetos formigando pelo chão. Da mesma forma que o Criador primordial se encontra na luz. Existem muitos planos de consciência. Planos de consciência são palavras muito em voga. Que gostaríamos de fazê-lo compreender. Dentro dos planos de consciência existe uma similaridade energética. Existem também diversas espécies de planos de consciência. A família da luz é a originária de um determinado plano de consciência. Quando a vossa consciência aprende as leis da criação, manipulação e administração da realidade, torna-se fácil se manifestarem na forma que tiverem escolhido. Se algum de vocês ativarem suas memórias xamânicas ou de culturas nativas, sabem muito bem que grande parte dos ensinamentos destes povos consiste em deslocar-se dentro de várias realidades e mudar de forma. Os xamãs dessas culturas nativas eram reverenciados por possuírem essa capacidade. Eles eram portadores do código genético e constituíam uma pequena minoria em relação à população inteira do planeta. Eles preservavam a magia e o mistério, mantendo vivo o processo. Eram capazes de transformar-se em animais e assumir várias outras formas. Dominavam uma ciência de grande amplitude. Uma vez que essa ciência existe no planeta, é claro que existe também fora do planeta. A Terra atualmente, um lugar onde as coisas estão acontecendo, um lugar quente, está codificada para iniciar sua revolução própria. Não apenas uma revolução visando mudar o estilo de vida, mas uma passagem dimensional que provocará alterações em todo o espaço. Em épocas de mudanças e tumultos, quando existe o potencial de fusão e colisão de dimensões, como as que vocês estão provocando aqui na Terra, uma grande quantidade de energia, vem participar do grande show. Este grande show ocorre em vários níveis, não apenas na terceira dimensão. Uma reação em cadeia percorre todas as dimensões da existência e todas as consciências. Alguns seres irradiam-se para a Terra, disfarçados de humanos, ou encarnam, aproveitando a oportunidade de adquirir um ingresso para esta realidade, pois querem estar aqui para o grande evento. Talvez vocês sintam que alguns destes seres não são nativos do planeta. Nem vieram com a missão de destruir o sistema. Vieram simplesmente observar, participar e compreender, para depois levar a informação de volta aos seus sistemas, que estão sempre evoluindo. Bênçãos Pleiadianos, Mensageiros do Amanhecer, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier, gratidão por assistir a este vídeo e nos próximos vídeos falaremos mais sobre este assunto. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe. E para participar da Conexão Gai, entre em contato através do WhatsApp na descrição do vídeo. Gratidão, queridas. Desejamos bênçãos, muita luz, muito amor e muita paz em movimento. A nossa amada Gai. A nossa amada Gai. A minha amada Gai. A nossa amada Gai. Legenda por Sônia Ruberti